Boa tarde, pessoal! É mais uma da série Voltando para a Roça, que é o Caboclo do Sertão. E lá ao fundo, nossa casinha. Vamos mostrar o que acabamos de colocar lá dentro. Olhe, olhe o que é aquilo. Um chaminé. Não é para esperar o Papai Noel, não. Toda casa na roça tem que ter isso, para sair a fumaça de algum objeto. E agora, vamos mostrar a vocês o que já está lá dentro. E breve, muitos conteúdos deliciosos, cheirosos, saídos de lá. Valeu! Toda casa na roça tem que ter uma churrasqueira. Olhe, fazer aquele churrasquinho. Não, uma casa na roça não tem que ter só uma churrasqueira. Mas tem que ter um forno também, para fazer aquele delicioso pão, aquela leitura assada. Aquele avoador, vão duro e muito mais. Mas, a casa na roça precisa, antes de tudo, para ser uma casa de roça, precisa disso. Um fogão à lenha. E aqui está. Já está instalado. Breve, iremos colocar. Colocar para funcionar. Vamos fazer o que primeiro aqui para vocês? Acredito que eu vou começar. Já falei até para minha mãe e para o pessoal lá de casa. Vamos começar a fazer aqui. Um delicioso beiju. Beiju de coco, com manteiga em garrafa, sei lá. Vamos ver. Vamos estrear e ver se o fogo é bom. Acredito que sim. Tudo montado, já é feito, comprado feito. Só faz montar as peças. Tudo colado. Bem pesado. É o que queremos para a nossa casa na roça. Não vai ter nada de povo levar. Tudo, tudo assim. Tudo colado no chão. Mesa, cadeira. Então, porque já fomos roubados uma vez. E agora, não vamos querer mais. Vamos. Já estamos providenciando as câmeras. Quem sabe colocaremos uns cachorros. E, se possível, até uma onça. Brincadeira? Brincadeira nada. Vamos ver. E quem sabe, você aqui da região, não venha um dia fazer algo aqui nesse fogão. E eu, fazendo conteúdo, lhe filmando. E, depois, saboreando as suas delícias. Vai ser muito bom. Já estou sentindo aquele cheirinho delicioso. Vamos que vamos. É o Caboclo do Sertão. Voltando para a roça.